Olá pessoal, nos próximos capítulos da novela Totalmente Demais, Arthur irá se decepcionar com Elisa. Ele a encontrará dormindo com outro na cama. Já te adianto que o Playboy não vai perdoar essa. Mas você quer saber como isso vai acontecer? Então fique até o final do vídeo que eu te digo. Mas antes de continuar te contando a novela, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar toda vez que sair um vídeo novo da sua novela favorita. Na sua opinião, qual seria o melhor fim para Carolina e Rafael? Deixe sua opinião nos comentários que deixo um coraçãozinho pra você. Ao longo do concurso, Arthur e Elisa foram se aproximando cada vez mais. Carolina, sempre com muitos ciúmes, fez e ainda faz de tudo para tirar a ruiva do seu caminho. Agora já não é mais por causa do concurso, pois ela já perdeu a aposta para o dono da Excalibur. Agora é pessoal. Carolina não aceita ver Elisa feliz ao lado do galã de olhos azuis. Ela está disposta a fazer qualquer coisa para ter Arthur de volta. Que loucura! Sabendo que Arthur não poderá ir para o Uruguai por conta do sumiço de Jojo, Carolina tramará um novo plano para afastar Elisa de uma vez por todas dele. Desafeto de Germano, Rafael participará desse plano sujo da megera. Ah, eu acho que essa viagem vai ser mais interessante do que eu imaginava. Rafael pergunta, como assim? Ela responde, pensa comigo Rafael. Vamos, eu, você e a Elisa. Ela, além de namorada do Arthur, é filha do Germano. Um prato cheio para uma vingança, não é? Para mim e para você. Carolina quer se vingar de Elisa por ter perdido Arthur para a ruiva. E Rafael quer se vingar de Germano pela humilhação que passou na boate, quando Germano e Lili o culparam por ter agredido Sofia, ali na frente de todos. Além de ter perdido a namorada para o presidente da Bastille, que voltou com a esposa. Arthur e Natasha encontram Jojo em Curicica. Elisa, Rafael e Carolina chegam em Montevidéu. A ruiva fica encantada pela cidade e pelo hotel no qual ficarão hospedados. Carolina inventa um passeio na cidade. Elisa fica radiante. Na intenção de colocar o seu plano em prática, Carolina chama Rafael em particular e diz, vem cá, presta atenção. Eu vou me sentir muito mal. Infelizmente não vou poder acompanhar vocês dois nesse passeio. Ele fala, tá bom então. E qual é a ideia? Ela diz, a ideia é você voltar no tempo, no tempo que você era um sedutor ordinário. Você vai jogar todo o seu charme em cima da caipira deslumbrada. Além de namorada do Arthur, ela é filha de Germano. Os dois vão ficar enlouquecidos se vocês dois tiverem um caso. Rafael questiona, tá, tudo bem. E se ela não quiser nada comigo? O que é possível, hã? E aí? Eu não vou forçá-la a nada. Carolina diz que ele não precisa. Ele é fotógrafo. Vocês vão tirar umas fotos sozinhos, caprichar nos olhares, faz umas selfies. Você sabe o que eu tô falando, Rafael. Detesto o clichê, mas nesse caso, uma imagem vale mais que mil palavras. Elisa, toda inocente, fica encantada com tudo o que é ver à sua volta. E fica mostrando para Rafael, cheia de alegria, por estar tendo sua primeira viagem internacional. Os dois passeiam pela cidade. O mau caráter tira várias fotos da ruiva e joga todo o seu charme para ela. Rafael faz selfies de rosto colado com a namorada de Arthur. Os dois entram no meio de uma escola de samba para tirarem fotos. Os funcionários da Excalibur olham as fotos publicadas no site da Totalmente Demais. Max acha que Rafael e Elisa estão muito coladinhos e liga para Arthur para avisar. O loiro pega o tablet, olha as fotos e pergunta. O que esse canalha está fazendo grudado na minha namorada? Tira a mão daí, cara. Mas o que ele não espera está para acontecer. Fique até o final do vídeo para saber de tudo. Arthur fica furioso. Jojo convence a ligar para a ruiva. Ele liga para Elisa e pergunta se Rafael está dando em cima dela. Ela fala que não e que o fotógrafo está sendo muito gentil com ela. Arthur fica convencido de que está tudo bem. Então os dois se despedem. Na sequência, Rafael dá em cima de Elisa sem que ela perceba. Ele a convida para jantar. Ela recusa o convite. Antes de Elisa subir para o quarto de hotel, Rafael dá um beijinho no rosto dela. Assim que ela vai, ele diz para si mesmo. É, com essa daí não vai rolar nada. O dia amanhece. Carolina e Rafael conversam antes das sessões de foto. Ela questiona. Então Rafael, como é que foi com Elisa ontem? Conseguiu? Ele conta que o passeio foi ótimo, mas ela não vai ceder. Carol pergunta por quê. Rafael responde dizendo que Elisa é muito certinha e está apaixonada pelo Arthur. Ela instiga o fotógrafo dizendo. Que decepção, hein? Cadê meu sedutor ordinário? Porém eficaz. Vai desistir da caipira ingênua? Você é a minha arma perfeita para eu me vingar do Arthur. Completa ela. Rafael dirá. Olha só, Carol. Eu ia adorar irritar o Germano. Vê a cara dele quando soubesse que eu peguei a outra filha também. Mas não vai rolar, tá? Eu sei o que estou falando. A Elisa não deu abertura nenhuma, tá bom? Eu posso ser esse sedutor ordinário como você disse. Mas eu nunca obriguei mulher nenhuma a nada. Carol fala que nem ela pensou nisso e que não é esse o plano. Elisa fala que está pronta para começar a sessão de fotos. Rafael tira as fotos de Elisa. As imagens ficam top. Carolina está com o celular na mão fazendo imagens dos bastidores. A cobra vê uma oportunidade de fazer Arthur sentir ciúmes de Elisa. Ela manda Rafael ficar em cima da modelo para fazer umas imagens bem de pertinho. Enquanto isso, ela fotografa tudo. Abusadamente, Rafael aproxima o seu rosto do de Elisa. Deixando assim, os dois em uma posição comprometedora. Carolina continua clicando tudo na intenção de prejudicar Elisa. Ela diz... É, essas fotos vão fazer muito sucesso no site. As meninas na Totalmente Demais acham que Rafael está muito saidinho. Arthur visualiza as fotos e diz que isso é uma provocação. Porém, Max diz que isso é um trabalho profissional e que os dois estão se dedicando. O dono da Excalibur afirma que está achando essa dedicação excessiva demais e ele sabe de quem é a culpa. Max fala que é de Carolina. Arthur acredita que Carol está empurrando o fotógrafo para cima de Elisa, mas diz que vai confiar na Elisa. Carolina fala para Rafael que as pessoas estão perguntando nos comentários das fotos se eles são um casal. Ela fala que não precisa ele ter nada com Elisa. Basta fazer com que pareça que eles dois estão juntos, para assim acabar com Arthur e Germano. No final do dia, Elisa liga para Arthur. Enquanto isso, Rafael diz a Carol que se Elisa demorar muito, eles vão perder a luz do sol, pois ainda tem algumas fotos para tirar. A megera vai em direção a Elisa e ouve a ruiva se declarando para Arthur, o que aumenta mais ainda a raiva que ela sente pela modelo. Depois da última sessão de fotos, Carolina avisa que vai haver um jantar de negócios e Elisa terá que participar. Carolina vai até o quarto de Rafael e mostra algo para ele que vai lhe deixar com muito mais sede de vingança. Lili e Germano estão jantando juntos no Bistrô Clavier. Lorena Domingos tirou fotos e postou no Nel Top e Carolina mostra para o fotógrafo. Eita que a injustiça vai rolar solta a partir de então contra Elisa e Arthur. Ele fica furioso. Carolina diz, Jojo convence Arthur a ver Elisa no Uruguai. Tudo pronto e o jantar começa. Rafael oferece vinho para Elisa. Ela recusa, mas Carolina insiste para ela tomar. A Estelinha não te deu essa aula de etiqueta? Elisa resolve beber então e diz que é gostoso. Arthur liga para Elisa dizendo, Meu amor, adivinha quem acaba de reservar um voo para Montevidéu amanhã cedo? Elisa fica muito radiante em saber que seu namorado está indo lhe visitar. Então ela diz, Ah não, eu não acredito. Você está vindo para cá? E a Jojo? Ele diz que a Jojo não vai, mas a ideia foi dela. Vai ser a nossa lua de mel, fala ele. De tanto gostar da ideia da adolescente, Elisa fala que terá que comprar um presentão para sua enteada, porque ela está merecendo. Carolina fica só observando ali e já maquinando algo contra a ruiva. Elisa finaliza a ligação, mandando um beijo para Arthur. Carolina questiona, É impressão minha ou o Arthur está vindo para cá? Elisa responde, Chega amanhã, não é incrível? Carolina fala que não entendeu e que eles vão embora no dia seguinte. Então Elisa fala, Vocês, né? Porque eu vou ficar aqui com ele. Como meu namorado disse, vai ser a nossa lua de mel. Falsamente, com o copo na mão, Rafael diz, Eu acho muito bom. Um brinde a isso. Inocentemente, Elisa brinda com eles. Elisa sente vontade de ir ao banheiro e sair imediatamente da mesa. Carolina diz para Rafael, Lua de mel era só o que me faltava. Olha aqui Rafael, a gente tem que agir rápido, hein? Eu preciso produzir essa foto. Depois que Elisa volta do banheiro, eles conversam sobre vinho. Elisa afirma que nem bebeu muito, mas já está se sentindo meio tontinha. Ela diz que se sujou de doce de leite. Carolina fala que se ela passar uma aguinha, com certeza sai. A ruiva pega um pedaço de pano e coloca dentro do copo com água. Na intenção de Elisa ficar ausente novamente e dessa vez dar um tiro certeiro na ruiva, Carolina vai dizer, Mas não na mesa, Elisa. Isso é tipo de coisa que se faz no banheiro. Elisa fala que não tem necessidade de ser no banheiro. A Estelinha quer dizer, sua sogrinha também não te ensinou isso não? Ela responde, me ensinou sim e ela também me ensinou a sorrir para pessoas desagradáveis. Gente, vamos pedir essa conta logo? Tô louca pra acordar os beijos com Arthur. Carol diz que tinha esquecido que o príncipe encantado de Elisa chega amanhã para a lua de mel. A ruiva afirma que não acha que ele seja um príncipe encantado, mas acredita no amor que ele sente por ela e no amor que ela sente por ele. Que lindo e tolo. Vai, vai no banheiro. Dirá Carolina mandando a ruiva sair para ela poder fazer algo terrível com Elisa. Na sequência, Elisa pede licença, sai da mesa e vai ao banheiro. Percebendo que Rafael já está ficando pra lá de Bagdá, Carolina diz, Ô Rafael, olha aqui, cê segura sua onda, hein? Daqui a pouco você não tá prestando pra mais nada. É agora ou nunca. Rafael fala que não vai fazer nada do que ela não queira. Carolina diz que nem quer que ele faça um absurdo desse. Eu já falei pra você que você não tem que fazer nada. Só tem que parecer que você fez. Nesse instante, Carolina pega o vidrinho de Boa Noite Cinderela e prepara para colocar umas gotinhas no copo de Elisa. Rafael vem e questiona o que ela está fazendo. Ô, 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 o que é isso? Veneno? Ela diz, deixa de ser ridículo, Rafael. Isso é inofensivo. Que que é? Você desistiu? Não quer mais a sua vingança? Rafael lembra de Germano, dizendo a ele que voltou com Lili. Na sequência, ele dá um gole na bebida e fala Germano acha que esse jogo tá ganho, mas ele tá muito enganado. Tá, ele pode ter afastado a Lili de mim, mas vai enlouquecer quando achar que eu peguei a outra filhinha dele. Então Carolina fala Uh, é assim que se fala, meu amigo. A vingança é um prato que se come frio, mas é tão gostoso. Ela coloca então o Boa Noite Cinderela na bebida de Elisa. Depois que a ruiva chega do banheiro, Carolina instiga a beber o drink adulterado. Então ela diz, vamos Elisa, vai, acaba essa tacinha aí pra gente ir embora. Elisa diz, ai gente, não quero, eu já bebi demais, só quero voltar pro hotel. Rafael diz que o restaurante pediu outra foto deles. Ela fala que eles já tiraram um monte. Carolina diz, mas não tirou brindando. Vamos gente, vamos matar isso logo, vai, brindando é muito mais legal. Vai, levanta aí, vamos lá, ânimo. Diz Carol. A Megera tira fotos de Elisa e Rafael brindando. Ela insiste que eles têm que beber o vinho. Elisa fala que essa é a última taça, pois ela já bebeu bastante. Elisa bebe o vinho com o Boa Noite Cinderela. Na hora de voltar pra hotel, Elisa não consegue mais se segurar em pé. Ela cai e Rafael a segura. Carolina diz que deve ser por causa do vinho. Mas não é pra ela se preocupar que ela vai direto pra cama. Rafael vai levando Elisa abraçado com ela. Depois de outras cenas, os três já estão no hotel caminhando em direção ao quarto. Carolina o tempo todo fica tirando fotos dos dois. Eles chegam no quarto, Rafael derruba Elisa na cama, caindo por cima dela. Carolina fala, tá vendo como não precisa de muito? Se alguém olha, cê tá só segurando ela. Mas se alguém olha essas fotos assim, vão pensar exatamente o que eu quero. Vocês passeando pelo Uruguai, tomando um vinho. Rafael fala que a maldade está nos olhos de quem vê. Carol afirma que, no caso, no belo par de olhos azuis do Arthur. No final, Carolina fala, agora só falta a cereja do bolo. Ela manda Rafael tirar a roupa e deitar na cama com Elisa. O pilantra fica de conchinha, agarradinho na ruiva com a perna por cima dela. Enquanto Carolina tira um monte de fotos comprometedoras. Tá ótimo assim, só uma foto. Você deitado com ela na cama é mais que suficiente para enganar aqueles arrogantes, diz Carol. Rafael pega no som na garradinha em Elisa. Carol apaga a luz e deixa o quarto. O dia amanhece. Arthur já está no Uruguai com flores e champanhe para impressionar a namorada. Ele chega no hotel e fala com a recepcionista, perguntando onde fica o quarto onde Elisa está hospedada. A mulher, então, vai interfonar para o quarto. Mas o playboy avisa que é surpresa. Ele vai direto para lá. Ele pede para uma funcionária do hotel abrir a porta do quarto para ele e fazer uma surpresa para a namorada. Arthur entra no quarto todo feliz. Assim que ele olha para a cama, vê Rafael e Elisa dormindo juntos de conchinha. Ele fica surpreso e diz. Não acredito. Elisa? Rafael? Ele chama por ela. Elisa? Elisa? Ela, enfim, acorda e vê Rafael ali do seu lado e estranha. Ela empurra o mau caráter e diz. Rafael, acorda? Rafael, acorda? Ele, atordoado, pergunta. O que foi? O que aconteceu? Elisa olha para Arthur e fala. Eu juro que eu não sei. Arthur fala que ele sabe bem. Eu sei bem. Ô Arthur, cara, não é nada disso que você está pensando. Dirá Rafael. Arthur manda ele calar a boca. Seja pelo menos original. Grita a ele. Ela chora dizendo que não lembra de nada. Arthur fala. Elisa, faça-me o favor. Como é que vocês vieram parar nessa cama, hein? Arthur, eu lembro que eu tinha bebido. Eu estava tonta. Eu estava com sono. Eu não estava nem conseguindo andar sozinha. Diz Elisa. É um clássico. A culpa é da bebida. Comenta o empresário. Elisa grita. Não, não aconteceu nada. O Rafael só me ajudou a entrar no quarto. Não foi? Não foi isso? Questiona ela. Ah, Rafael. Estou percebendo. Ele deve ter te ajudado bastante. Diz Arthur. Elisa manda Arthur parar. Para, Arthur. Fala, fala, Rafael. Fala o que aconteceu. O que você está fazendo aqui na minha cama? Questiona ela. Rafael demora a responder. Então, Arthur grita. Fala, cara. O que vocês fizeram? Rafael então diz. A gente dormiu. Foi só isso. A gente saiu. A gente bebeu um monte. Eu vim te trazer no quarto. A gente estava morrendo de sono. E... Eu não sei. Eu acho que eu acabei dormindo. Não sei. Mas, Arthur. Não aconteceu nada. Disse eu tenho certeza. Não aconteceu nada. Cai fora daqui, seu canalha. Dirá Arthur. Rafael diz para a ruiva. Elisa, qualquer coisa, eu estou no meu quarto. Você sabe o número do meu quarto. Arthur grita com ele mais uma vez. Cai fora, seu palhaço. Então, ele deixa o quarto. Arthur fala para Elisa. Quer dizer. Na verdade, o palhaço sou eu, né? Agora tenta me convencer. Estou esperando, Elisa. Então, ela diz. Eu juro que eu queria saber por onde começar. Mas, é que não sei o que aconteceu. Ele questiona. Por que você não começa pela parte que você quebrou meu coração? Ela chora dizendo. Não fala assim que eu não fiz isso. Arthur fala. Que é ironia. Eu ser pisoteado justamente pela garota ingênua por quem me apaixonei de verdade. Eu mereço. Eu mereço. Ela continua. Não, não. Não. Por favor. Olha para mim. Ele diz. Ser traído é péssimo. Mas o pior é ter feito papel de palhaço. Elisa fala. Mas eu não te traí. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Olha para mim. Eu estou de roupa. Tudo bem que eu estou sem sapato. Mas eu estou vestida. Arthur fala. Você mesma disse que não lembrava de muita coisa. Ela diz que nunca faria isso com Arthur. Ele diz. Você era a última pessoa no mundo que eu esperava. Deixa para lá. Elisa insiste para ele acreditar nela. Não, não, não. Não, fica, por favor. Não vai embora. Arthur, eu não fiz nada de errado. Eu juro. Velho Morrice tinha razão. Quando me disse. Não se apaixone por uma garota. Que na primeira oportunidade vai. Mas ela diz para ele não terminar essa frase. Para não ofendê-la. Você ouviu Rafael falando. Para que ele ia mentir se ele não gosta de você? Questiona a ruiva. Arthur afirma que qualquer cafajeste inventaria uma desculpa qualquer para não levar um tapa na cara. Eu mesmo já fiz isso. Confesso a ele. Então acredita em mim? Implora Elisa. Ele grita. De que jeito? Eu vi as fotos. Ela questiona. Que fotos? Ele responde. Você e o Rafael passeando. Felizes. Íntimos. Para cima e para baixo. Aqui em Montevidéu. Ela diz que aquilo não foi nada demais. Foi apenas um passeio. O Rafael virou meu amigo. A gente já conversou sobre isso no telefone. Arthur pergunta. E aqui na cama foi um passeio também? Ela grita. Você sabe que eu gosto de você. Então ele fala. O que eu sei é que você é uma menina que está descobrindo o mundo. E tudo te seduz. Ela diz. Tudo. Menos outro homem. Eu não sou esse tipo de mulher. E nunca fui. Arthur fala que se ela fosse. Teria o machucado menos. Porque das outras. Nada o surpreenderia. Mentiras. Traições. Hipocrisia. Esse era o jogo. Mas você. Você. Na sequência. Elisa o abraça. E implora para Arthur acreditar nela. Acredita em mim. Por favor. Por favor Arthur. Por favor. Acredita em mim. Ele a empurra. E ela cai na cama. Você me destruiu. E pior. Você destruiu a coisa mais importante. Que era o amor que eu tinha por você. Ela diz. Não faz isso. Acredita pelo menos no amor que eu sinto por você. Decepcionado com o que viu. Ele fala. Não. Eu não acredito mais em nada. Nada. Ele pega sua bolsa. E deixa o quarto. Mas antes de sair. Ele quebra um objeto. Elisa fica chorando dentro do quarto. Inocente. Pedindo para ele não ir embora. Coitada. Na sequência. Ele discute com Carolina. É isso pessoal. Arthur vai pegar Elisa com outro na cama. Mas tudo será armado por Carolina e Rafael. Para separar o casal. Rafael se vingando de Germano. E Carolina de Arthur. O fato é que Elisa é inocente. Mas Carolina não perde por esperar. Ela será desmascarada. E nós temos um vídeo aqui no canal. Que já ultrapassa os 3 milhões de views. Graças a Deus. E a vocês. Que estão acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Se você gostou desse vídeo. Por favor. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho de notificações. Para receber os nossos vídeos. Em primeira mão. Nos diga de qual cidade você assiste os nossos vídeos. Que deixarei um coraçãozinho para você. Quer ficar por dentro de mais uma bomba da sua novela favorita? Então por favor. Assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau.